Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Ropes e se mais nada já deixa aquele like no vídeo, sim, se inscreve no canal, nem só de Warframe a gente vive também, tá? Então eu tô trazendo aqui, ó, eu estou jogando já fazem três dias, né? Bom, terceiro dia, Rays of the Kingdoms. O mais interessante desse jogo, além de tudo, que é o seguinte, eu instalei ele no PC e eu posso continuar jogando no celular. Eu jogo ele tanto no PC quanto no celular, deixa eu iniciar aqui a partidinha, iniciar meu mundo aqui, vou falar um pouquinho sobre o jogo, tá? A gente tá aqui, pra quem jogou Age of Empires, é a mesma pegada, você começa na idade da pedra, vai evoluindo seu castelo, pegando seus itens e vai melhorando não só o seu castelo, mas também o seu acernal, tá? Então aqui eu tô aqui na minha base, pode ver aqui, ó, eu tenho um castelo, então a gente seria o nosso tipo, seríamos governantes. E aqui tem outras pessoas aqui, ó, aqui o cara tá no level 3, o level 10, tá? E aí eu tô andando pelo planeta aqui, ó, é, pelo planeta inteiro, tá? E tem uns inimigos, ele é tanto o PVE quanto o PVP, tá, gente? Eu tava andando aqui no lugar aqui e tava atacando um fogo no carinha aqui, morreu o cara mesmo, por causa dele. Aí tá por aqui. Então aqui é o seguinte, voltando aqui, né? Então aqui no meu castelo, opa, ó, tem madeirinha que eu recolhi, né, mais comida, tá? O que acontece aqui, ó, a gente vai ter não só os nossos heróis, que vêm aqui, ó, os nossos comandantes, né? E eu tô pegando alguns já, e tô evoluindo ele. O legal dele aqui, gente, ó, tem uma árvore de talento, ó, pra você tá colocando aí suporte, guardião, enfeitaria. E aí eu tô montando o meu personagem aqui, ó, né, bonito, ó, é, aí você também leva um baixinho, então eu tô usando mais isso aqui por enquanto, né? E aí tem um monte de coisa, o jogo é bem intuitivo, ele é bem tranquilinho, tem XP, tem umas moedas, e vai. Tá, o jogo baseia-se no seguinte, tá? Ó, mais minério aqui, mais ouro. Então, ó, o jogo, tá, ele tem essa parte dessa moeda, que aqui é pago, tá, e o que acontece? Se você for construir alguma coisa, pode perceber aqui, ó, que ele... O que você tem aqui, ó, tudo ele pede tempo, tá? Ó, aqui, ó, 20 minutinhos pra construir mais infantaria, ó, você vem aqui, ó, nosso cavaleiro tem aqui, tá? E o bom que você pode fazer o upgrade deles também, tá? Quer ver aqui o exemplo? Se eu vim aqui e reclutar. Tá, ó, aí tem umas joias que você pode abrir também aqui, né? Você ganha... Tudo, eu percebi que tudo você ganha aqui, tá, gente? Eu não tenho nenhuma chave dessa. Mas fazendo as missões, tá, aqui no jogo, você vai ganhar bem... Bastante recurso, ó, regratava de item. Então, basicamente, ficou vermelhinho aqui, cara. Vai resgatando. Ó, cara. Aí, baseia isso aqui. Por enquanto eu tenho comida, comida, madeira, pedra, o ouro, né, que é uma mina aqui. E essa moedinha aqui, que no caso aqui é um dinheiro, mas... Eu percebi que a gente vai fazendo as missões e vai ganhando elas também. Quer ver aqui, ó? Tô no terceiro dia, tá? Ó, tecnologia e vou começar a resgatar, ó. Ó, ganhei mais uma chavinha. Ó, ganhei quatro chaves. Ush, vamos ver que vai... Vamos abrir essa chavinha aqui? Vamos lá. Eu até... Ainda tô aprendendo, né? Mas jogou de... Rapaz, eu gostei, viu? Aqui embaixo, ó. Aqui não, aqui é pra poder doar pro clã. Ah, então é o seguinte, gente, ó. Presta atenção. Ah, eu tô no level... Eu tô com 165 de poder. Tô vendo aqui, ó. Então, se você quiser participar do meu clã que tô montando ainda, só cabe 50 pessoas. Então, as primeiras pessoas, as primeiras 50, 49 pessoas que chegarem no level com 100 mil de poder pra cima, eu consigo pôr no nosso clã pra jogar junto aqui, tá? De hoje até domingo, eu vou fazer a live do meio-dia até as seis desse jogo, tá? É um jogo grátis, né? E das 18 horas, 23 horas, a gente vai pôr o nosso FMzinho. Beleza? Aqui no vídeo vai ter um link pra você baixar. Como que eu fiz? Pega o meu link, baixa, você instala no PC. Depois, com o mesmo login, você loga no seu celular. Por que que eu fiz assim, ó? Eu tô jogando aqui no PC, certo? Se eu entrar no celular agora, né? Deixa eu pôr aqui, ó. Se eu entrar no jogo agora e clicar, ele vai pôr informação na tela. Deslogar, você quer logar no celular? Aí automáticamente sai daqui e vai pro celular. O legal, como tem umas missõezinhas aqui, demora algumas horas pra fazer, né? Algumas coisinhas demoram assim, é o time. Meu, você tá jogando aí, poxa, eu quero dar um tempo do Warframe, né? Porque eu tô lá deitado, né? Com a mulher, sei lá. Vai dar um pulinho aqui no celular assim, ó. E vai fazendo missõezinha aqui, ó. É suave, tá? Bom, o jogo basicamente funciona o seguinte. Fique esperto com isso aqui, ó. Aqui é o meu personagem. Tá vendo esses pontos de ação? Quando você for fazer batalha, você vai ter que gastar esses pontos de ação aqui, tá, gente? Eu já percebi isso. Então, procura não deixar encher. Porque você tem aqui... Você ganha 500 de pontos. Tá vendo aqui, ó. Por dia a mais, né? Pra você. E aqui, ó. Pra encher essa barrinha aqui, ó. Daqui 5 horas tá cheia. Acho que demora 12 horas pra encher essa barrinha. Então, eu vou comer os personagens que eu fiz aqui. Esse aqui, no caso aqui, ó. Ele tá aqui pegando material pra mim, né? Então, ele tá aqui, ó. Pegando pedra. E aqui são outros players, tá vendo aqui, ó. Todos os players, ó. Tá? Aí eu tô aqui embaixo, ó. Ó. Minha casa tá aqui embaixo, tá vendo? E essas torres aqui, ó. São outros jogadores. Eu posso até enfrentar eles também, mas por enquanto eu tô pacífico aqui. Não tô atacando ninguém, não. Tô só evoluindo a minha casinha aqui. Tá. É aqui, ó. É o seguinte, ó. Vamos voltar aqui pro nosso personagem. Aí você tem os comandantes, né? Você viu esse cara aqui, né? O meu principal é esse aqui, ó. Olha que legal dele, ó. Além de evoluir, você tem uma árvore de talento aqui, ó. Pra tá progredindo aí. E você vai pondo de acordo com o seu... Do que você imagina. Esse cara aqui, ó. Tá vendo aqui? Eu tô criando ele mais pra poder... E pra... Pro fonte de batalha, né? Vou pôr algumas coisinhas aqui pra dar mais defesa pra ele e tal. E tô montando outros personagens aqui, ó. Com essa aqui, ó. Não, essa aqui não. Essa aqui, ó. O talento dela. Tá vendo aqui, ó. Vou deixar ela com mais de suporte. Por quê? Quando eu chegar no level 20 desse personagem... Eu consigo que mais um acompanhe ele. Isso é legal. Tá? Basicamente assim. Fique esperto com os itens. Ó, tudo que aparece vermelhinho aqui, ó. Você vai... Pegando. Ó, ó. Quatro chavinhas. Vamos abrir aqui, ó. Ganhei quatro chaves aqui, ó. Vou usar aqui. E vou abrir esses baús, ó. Tá vendo aqui, ó. Tem uns baúzinhos. Vamos ver o que deu aqui, ó. Ó, me deu mais uns bondes XP. Tá vendo aqui, ó. Vou confirmar. Vou abrir outra. Jogo divertido, cara. Ó. Vou confirmar mais um. E aqui, abrindo os baús que eu ganho outros personagens também, tá, gente? Opa, ó. Ganhei mais um. Esse personagem aqui, eu já tenho ele. O que é legal? Ele me dá... Ele me dá mais um ponto de talento pra eu colocar. Porque eu já tenho esse personagem, ó. É um Elite, né? Vou confirmar aqui, ó. E depois eu vou ocupar ele ali pra você ver, ó. Mais um. Tem mais duas chaves. Eita, já tem aléia de novo. Ele já tem esse personagem aqui, já. Olha lá. E vamos confirmar também. E abrir mais a última aqui. Ó, tá? Então, ganhei XP. Isso aqui são outras coisinhas aqui. Se tiver alguma dúvida, eu te explico depois na live aqui. Tô aprendendo também, né? Tô aprendendo. Mas o jogo é bem intuitivo, ó. Dá exemplo aqui. Vou vir aqui de novo, né? Meu comandante. Lembra? Esse aqui, ó. Eu já tinha ele. O que ele me deu? Como já tinha ele, me deu mais um ponto de habilidade. Esse cara aqui, ó. Vou pôr aqui de escudo também. Vou aprimorar. Ó. Deixa meu escudão aqui, ó. Vou pular aqui um pouquinho. Vou pular ela também. Cadê a outra? Esse aqui, esse aqui também. Vamo lá, aprimorar também. Feita. A tropa do comandante ganha 15 de ataque por 3 segundos. Olha. Né? Então aí você monta uma PTzinha. No caso, um personagem meu aqui, esse líder aqui. Eu posso colocar mais um. Ó, aí tem um XPzinho pra subir também, ó. Posso usar aqui. Vou pular isso aqui. Vamo lá. Usar tudo aí. É. Aí esses pontos de XP aqui, eu uso batalhando lá fora. Ah, aqui posso mostrar mais pra vocês um pouquinho. Ó, aqui meu bichinho tá catando minério, né? Então assim, ó. Por enquanto aqui. Então eu tenho aqui ouro, né? Eu tenho comida, com esse milho aqui. Aqui madeira. Ah, eu tô falando demais, né? Você gosta, Femi? Aí eu tô pegando pedra e assim vai, tá? Ah, e aqui eu tô evoluindo. Eu já tô indo pro level 11. A prefeitura é seu level do nosso jogo, né? Pra subir aqui, ó. Tá vendo? Ele pede que eu ponha um hospital no level 10. E uma muralha no level 10 também. Pra isso eu tô fazendo aqui, ó. Minha muralhinha, tá vendo? Tá indo pro level 10. Só que aqui, ó. Faltam 6 horas. Às vezes, nas missões, você vai fazer missões. Você ganha esses bônus. Deixa eu ver se tem algum bônus pra adiantar. Ó. Vou colocar isso aqui 15 minutinhos, velho. E esse aqui, ó. Tá? Pode fazer o HCB no tempo aqui, tá? Show? E vai fazer a missãozinha, ó. Vou exatar isso aqui também. Vai exatar tudo aqui. Fala, gente. Então é o seguinte. Aqui no link. Tá? No link do vídeo. Tem pra você baixar no PC. Baixa no PC primeiro. Tá? Pra você ganhar uns bônus também. E depois no PC você instala no celular. Beleza? Então, jogo leve, tranquilinho. Acho que deu menos de 1GB no celular. Foi mais levezinho. No PC acho que deu uns 4GB, se não me engano. E eu percebi o seguinte, gente. É mais tranquilinho jogar no PC. Tá? E aí você vai fazendo as missões. Tem aqui, ó. Quer ver que interessante também, ó. Tem um passo de batalha aqui. Uma coisa aqui, ó. Rapaz, tem muita coisa. Ó. O que eu tô fazendo aqui, ó. Tacando aqui, ó. Tá? Tem muita coisa aqui nesse jogo. Se você quiser fazer um pouquinho mais. Baixa o link aí. Pra você aí se divertir também. Eu vou gostar de jogar no frame, tá, gente? Esse aqui. Esse é o bom que esse jogo, assim. Ele não pega tanto tempo de você. Você faz a missãozinha ali. Ah, construiu uma casinha, tal. Fiz as coisinhas. Desafiou. Depois de passar daqui 8 horas, 10 horas, você pode voltar e fazer de novo lá. Fazer as coisinhas lá. Falou? É, rapaz. Gostei. Gostei de você. Deixa o like do vídeo aí. Até mais. Valeu. Vamos se invertir um pouquinho aí, né? Falou? Deixa lá. Ó, vem pro nosso clã. Lembrando, tá? Mais uma vez. Eu só consigo colocar aqui 50 pessoas no meu clã. E aí, se você tiver 100 mil pra cima, baixa o link, pelo link. 100 mil pra cima, eu consigo colocar você no nosso clã. Eu fiz em 3 dias. Eu cheguei em 100 mil aqui. É rapidinho. Falou? Se tiver você na nossa live, hein? Até mais. Deixa o like no vídeo. Valeu. Tchau. O jogo é divertido. Gostei, gostei, gostei.